Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui com vocês e hoje a gente vai falar meu amigo sobre as saídas do Clube do Remo, também vamos falar sobre o Bentes, que está meio sumido aí depois da carta, não falou mais nada, vamos falar também sobre o Dixon já conversar um pouco aí também sobre o clássico de ontem, mas antes eu peço para você amigo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações quando chegarmos aí a 25 mil inscritos, 3 camisas do Clube do Remo para vocês aí sorteados, estamos chegando a 23, vamos faltar 2 mil, o Enia vai ter que coçar o bolso a torcida do Remo é espetacular, é fantástico, não tem muito o que a gente falar não, vamos lá, a gente vai falar também muito aí sobre a torcida do Remo também aqui no vídeo se você meu amigo quer comprar um carro, você está no lugar certo, aí esses dois veículos tem maiores condições para você adquirir esse automóvel você ainda vai ganhar mil reais de desconto por ser inscrito no Legado Zulino, está esperando o que? vai lá nesses dois veículos, diga que você é inscrito no Legado aí, garanta seu desconto e ajude também os parceiros aí da mídia alternativa do Clube do Remo se você também quer comprar um óculos, está no lugar certo, a Ediódica tem as lentes e armações do mercado por aquele precinho especial e você ainda ganha aquele desconto aí, amigo, camarada, por ser inscrito no LA, está esperando o que meu amigo? vai lá na Ediódica, diga que você é inscrito no Legado Zulino, diga que você chegou neles através do LA e ganha aí seu desconto então meus amigos, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo bem rapaziada, antes de a gente falar sobre as notícias aí, eu quero falar sobre o nosso novo patrocinador aqui nosso novo parceiro aqui no Legado Zulino no primeiro comentário fixado vai ficar o link aí da Bet Nacional a maior casa de apostas do Brasil, com as melhores cotações também é bem simples para você se cadastrar lá, você vai acessar esse link você vai fazer o seu cadastro, é bem simples, é bem simples você faz o seu pagamento via Pix e também recebe via Pix, cara, instantâneo mais rápido do que xingar o Lucas Siqueira então vai lá meu amigo, aporte na Bet Nacional, consiga aí uma renda extra, agora final do ano, né, tá chegando aí, você pode conseguir uma renda extra ainda vai ajudar ainda o Legado, ainda entrando pelo nosso link, então entra aí pelo nosso link, se cadastra melhor que muitos casos de apostas aí, meu amigo, tá? e você ainda aí recebe o pagamento via Pix, bem rápido, cara, como eu disse, mais rápido que xingar o Lucas Siqueira então vai lá meu amigo, tá? entra aí no link aí, que vai ficar o primeiro comendado fixado aqui então pessoal, vamos aí falar, né, sobre o time do Remo aí ontem que fritou o Pai Sandu o Remo que resgata também um pouco de sua credibilidade ontem, né, quando o Pai Sandu fez 2x0, vem muitos bicolores aí estão amassando esse timinho, né, vamos acabar com eles aí quando o Remo empatou, todas as páginas praticamente parece que se combinaram, né não porque o nosso time é de Série C e tal, né, time todo desestruturado meu amigo, você tá esquecendo que o Remo também não tá nada bem imagina o filme que tava passando na cabeça desses jogadores aí não tô defendendo eles não, tá? muito pelo contrário, tem que ser cobrados mas imagina só o filme que tava passando na cabeça desses caras imagina só a pressão que esses caras estavam sentindo aí você vem com esse papo, outra coisa você desmereceu o seu time, viu? bicolou, tu sentou bicolou você desmereceu o seu time tá? que ontem deu a vida em campo era pra vocês terem apoiado os caras não falaram que o time tava desfigurado e tal mas é outra história se o Remo dá a vida como o Pai Sandu deu ontem contra o Remo o Remo não tinha caído pra Série C não tinha mesmo, eu garanto pra vocês, tá? mas ontem, o mais importante de tudo foi o destaque do garoto Thiago Mafra, né que ontem entrou e mudou a partida, na minha opinião, o maior jogador do jogo o moleque partiu pra cima, né, foi incisivo tentou ali a jogada individual tentou ali fazer jogadas mas foi a arrancada dele que resultou ali no segundo gol do Clube do Remo no pênalti, né o Neto Pessoa bateu muito bem e o Neto Pessoa também se agradecia a ser esse cara, né, cara se agradecia também a ser esse cara aí a ser um bom jogador, né pelo menos pra Série C acho que nós temos um centroavante nível de Série C que é o Neto Pessoa pode ser esse cara, entendeu? acho que já era pro Remo pensar na renovação com ele porque acredito que ele seja o centroavante aí da temporada do ano que vem, tá bom? pelo menos pra Série C mas a gente viu também uma mudança de postura no Remo muito interessante, cara muito interessante nesse jogo o que eu espero que continue no jogo contra o Pai Sandu seu Eduardo Batista o ataque do Remo no sábado tem que ser Thiago Mafra e o Neto Pessoa, claro, né não interessa esses três tem que jogar juntos tá bom? mas a gente vai falar durante a semana aí até no sábado a gente vai falar muito sobre esse jogo aí contra o Pai Sandu o jogo decisivo pro clube do Remo que pode valer a vaga na final mas também, pessoal hoje, né o Remo lançou aí nas suas redes sociais a dispensa de alguns jogadores, né são eles Marco Júnior Matheus Oliveira Rafael Jansen Romécio e o Wallace, né que a gente já tinha falado aqui que encerrou o contrato o jogador e o clube do Remo optaram por não renovarem aí o vínculo agora eu vou dizer uma coisa dar um recado aí pro seu Romécio pro seu Marco Júnior né que foram embora pro próprio Jansen que eu acho que não vai voltar mais mas mais pra esses dois que são jovens vocês estão mudando no barco agora, tá eu tenho certeza que o Remo não vai permanecer tanto tempo na Série C eu tenho certeza absoluta disso a gente vai voltar eu espero que o empresário de vocês não apareçam oferecendo vocês pro clube do Remo e eu espero que aqui a diretoria entenda que os jogadores pra vestirem essa camisa aqui tem que ser compromissados vocês pularam do barco agora o jogo acabando o campeonato tá acabando final de temporada vocês pularam do barco tá certo mesmo é isso aí o barco tá afundando o barco afundou vocês tem que pular fora mesmo mas eu vou dar um recado eu sou rancuroso pelo menos eu o legado não vai acabar se o Remo subir na temporada 2022 e vocês vierem e se oferecerem eu vou mandar aqui pra vocês aqui tá pra vocês eu tô logo avisando já tô logo avisando aqui serão bem lembrados tá bom vão sigam o caminho de vocês mas esqueçam o clube do Remo esqueçam mesmo esqueçam não quero mais ter o desprazer de vocês vestirem a camisa do Remo obrigado por nada a todos vocês que saíram aí e sobre isso também eu quero falar um pouco sobre o Bentes né disso porque o Fábio Bentes sumiu né o Remo anunciou aí na lista de desempenho nem sabia que isso tinha no Remo né esse rival aí também recentemente nas suas redes sociais e o Bentes tá sumido né falou que só vai aparecer depois do 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 final né da Copa Verde do final da temporada pra fazer um balanço né e o Dixon Bentes ele precisa estabelecer seu balanço você precisa entender que se você quer voltar pra Série B você vai ter que investir irmão desculpa desculpa aqui já era pra você ter feito esse investimento nesse ano porque a gente só começa a recolher frutos depois que a gente investe como é que você quer recolher frutos se você não investiu em nada e no ano que vem você não tem que manter Dixon Medeiros não interessa ele é seu amigo e tal cara cabe com essa frescura de amizade cara no futebol tem que ter competência se não tiver competência a gente vai amargar a Série C aí e pra nossa continuação financeira pra nossa resolução financeira a gente precisa subir de divisão o mais rápido possível voltar pra Série B e na Série B montar um time sim de jogadores compromissados num banco de jogador vagabundo que na primeira oportunidade que tem mete o pé do clube deixando o clube na mão e eu espero que esses caras nunca mais voltem porque esses caras rebaixaram o rimo e tem alguns jogadores também aí naquele elenco que tem que ir embora também tá tem que ir embora eu já disse aqui tem que detetizar aí o bairão tava cheio de rato ali dentro cheio de cara mau caráter que não queria nada que afundou o rimo rebaixou o rimo e eu não vou esquecer isso nunca tá não vou esquecer o que vocês fizeram ah Wayne mas se eles ganharem a Copa Verde ameniza um pouco a verdade ameniza sim tá eu vou comemorar o título da Copa Verde vou sim comemorar sou rimista vou comemorar mas não não vai apagar o vexame e as humilhações que a gente passou esse ano e eu sou ranculoso é disso aqui vou lembrar sobre o torcedor que é só encerrar o vídeo aí mais uma vez eu vim aqui dizer que vocês não merecem a torcida que tem o reino merece a instituição clube do reino merece mas vocês que trabalham aí dentro não merecem o torcedor sabe por quê? porque mesmo depois de todas as humilhações que vocês fizeram o torcedor hoje foi lá comprar seu ingresso se fletou fila se fletou sol pra comprar o seu ingresso pra apoiar vocês no sábado e se vocês tiverem vergonha na cara vocês vão dar a vida no sábado se for a perder meu irmão é clássico a gente sabe que é detalhe sabe que é detalhe os caras fizeram 2x0 da gente e a gente foi buscar o empate se for a perder tudo bem mas joguem com raça com a mão a camisa lutem até o fim o jogador deles já tá prometendo aí que vai fazer gol que vai vestir leão então meu amigo é o dia pra gente pelo menos recuperar um pouco a nossa confiança e a nossa autoestima é o nosso rival não interessa se é o time B do Paissandu se é o time C é o Paissandu é o nosso arquirrival e vocês tem a obrigação de jogar da vida contra esses caras a vida se não for por vocês por esses torcedores que vão lá e que óbvio eu tenho certeza vão cobrar a diretoria torcedor que vá lá já começa a encomendar faixas faixas de protestos peçam a saída de certos diretores façam o que tem que ser feito cobrem mas do início ao fim apoiem esses jogadores apoiem porque reclamar de apoio eles não vão ter a cara de pau de vir reclamar que o torcedor não apoiou cantem façam como os torcedores do Paissandu fizeram ontem apoiem esses caras incentivem esses caras pra eles irem pra cima do Paissandu acuar o Paissandu pra gente conseguir fazer o resultado segurar um bom resultado e ir pra final contra o Vila Nova que eu acho que o Remo na final com o Thiago Mafra no ataque com o Ronald a gente tem condições sim de bater de frente com o Vila Nova ser campeão não sei vai ser consequência do estilo desses caras do que esses caras vão querer mas que a gente consegue sim bater de frente com o Vila Nova isso a gente consegue e eu quero pra vocês com vontade a gente consegue chegar na final e bater de frente com o Vila até porque se a gente venceu o primeiro jogo aqui em Goiânia eles vão baquear do que o Bahia não e o Bahia não vai estar abarrotado de novo porque o torcedor não apoia o torcedor não abandona esse time ele apoia sempre e não abandona esse time parabéns aos torcedores que estão aí que não abandonaram o Remo não é pra abandonar mesmo não porque se o Remo é o que é é por causa da gente se o Remo tem o que tem é por causa da gente porque se a gente tivesse abandonado esse time infelizmente já não existiria mais porque o tanto de vagabundo que teve ali dentro roubou o Remo usou o Remo como trampolim usou o Remo e eu não suporto nem ouvi o nome de algumas pessoas ali entendeu mas a gente vai sair dessa cara a gente vai voltar pra série B sim garanto pra vocês o que eu puder aqui fazer com o legado aqui pra ajudar o meu time eu vou fazer não se preocupe então é isso meus amigos tá esse foi o vídeo de hoje muito obrigado não esquece primeiro comentário fixado Bet Nacional é só entrar lá no link se cadastrar fazer ali o depósito via Pix e receber também seu pagamento via Pix instantâneo como disse pra vocês mais rápido que xingar o Siqueira então vai lá tá meu amigo vai lá se cadastra dá essa moral pra gente vocês ajudam também com o nosso canal quando vocês se cadastram no nosso link então é isso meus amigos muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau